Vamos embora Olho pro alto e posso ver A vida se derrama em luz Vontade de agradecer De proclamar teu nome Jesus Já tomei posse dessa graça Busquei no céu inspiração A minha vida foi resgatada Deus transformou meu coração A nossa arma é a oração Estamos prontos pra lutar E na certeza da vitória que há em Deus Erguemos os braços pra lombar Avante, eu sou um exército de Deus E se estou com Jesus Avante, eu sou um exército de Deus Oh, se estou avante, eu sou um exército de Deus Avante, eu sou um exército de Deus Só quem é exército de Deus levanta a mão e dá um grito aí Se estou com Jesus, se estou de uniforme, se estou mais forte do que nunca E mais lindos do que nunca Oh, coisas lindas, meu Deus Avante, amada família, eu sou um exército de Deus Que coisa linda Em ordem de batalha, pois a nossa vitória está em Cristo Jesus Coisas lindas, amado Nosso amado, amado das nossas almas Boa noite, gente Se estou, Jesus Coisas lindas O motivo de nossas vidas O maior motivo da nossa vida Meu Deus Ele está agindo poderosamente no meio de nós O que que tem sido essa quaresma de São Miguel Arcanjo Exército de Deus Diz aí, filha da luz linda Diz Diz aí, filho da luz Que privilégio Nós podemos viver a quaresma de São Miguel Arcanjo E a novena de Nossa Senhora desatadora dos nós Ao mesmo tempo, Brasil Que é isso, Brasil? Ele disse que daria um tempo de graça Mas ele disse, Senhor É pra dar uma surra no inimigo, Brasil Diz aí Diz, já pode entrar declarando Deus Me surpreende É isso que o Senhor está fazendo Me surpreende Ele já tinha prometido Mas o Senhor sempre nos surpreende Ele nunca para de nos amar Meu Deus É Espírito Santo Nossa Senhora desatadora dos nós Essa novena milagrosa Essa novena Que nunca se ouviu dizer Quem tenha feito ela Que não tenha tido os nós da vida Desatados A própria imagem A própria contemplação mostra E é exatamente isso que nós queremos clamar agora Espírito Santo de Deus Tu que tudo pode Tu que tudo realiza Através de Ti Tudo é capaz Vem Espírito Santo de Deus Enche-me Toca-me O Senhor coloca tão forte uma frase Vem Espírito Santo de Deus Tão forte Confirmação pra esse grupo de hoje O Senhor O Senhor me pede pra te dizer Desista De desistir Amém Jesus Desista De desistir Amém Jesus Se você desiste Você não vai ver a glória de Deus Nessa realidade Você não vai poder ver a obra grandiosa Que o Senhor pode fazer Na tua vida Nessa causa Na tua família Através de você Você é ponte pra essa graça Sim O Senhor quer se utilizar De você De mim Do Ítalo De cada um de nós Pra transformar a nossa família Primeiro no solo santo Na igreja doméstica Que a gente tem Senhor Espírito Santo Obrigada por já Começar descendo O fogo do céu Fogo abrasador Espírito Santo Alô Exército de Deus Vem falando ao nosso coração Vem inflamando nossas vidas Que este fogo abrasador Venha renovando a nossa fé Sim Você pode escrever Dá clara aí Escreve aí agora Com toda a tua fé Eu desisto de desistir Eu desisto Deus Eu desisto de desistir Eu desisto de desistir Jesus E conto com a tua ajuda Jesus Vem Espírito Santo de Deus Vem me ajudar a desistir De desistir Espírito Santo Vem Espírito Santo Renovar as nossas forças Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Levantar os caídos Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Trazer a tua calma Neste mar revolto De tantas almas Vem Espírito Santo Tocar e pacificar Os corações esta noite O Espírito Santo O Espírito Santo me mostra Corações que estão bem pequenininhos Um coração tão pequenininho Que parece que o ar até é difícil passar Mas o Senhor diz Se abre agora a graça Porque eu sou o Espírito Santo Que habito dentro de ti Eu vou expandir o teu coração Na tua capacidade De ter fé De amar De compreender De perseverar Aleluia Toma posse Não deixa essa graça passar Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo Me dar condições Espírito Santo De viver bem Essa noite de oração Vem Espírito Santo De Deus A nossa visão espiritual Espírito Santo Nos dá ousadia Na nossa fé Que está quase terminando Espírito Santo Vem Vem me fortalecer Espírito Santo Eu te peço uma graça especial Espírito Santo Tudo o que foi vivido Durante essa semana Espírito Santo Me dá uma dose extra Espírito Santo Uma dose extra Espírito Santo De ensinamento Da tua graça Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus O Espírito Santo Vem confirmar Que você está se preparando Para colocar em prática Tudo o que você aprendeu Durante essa semana Com a tua família Você é a luz Que irradia Toda treva Capaz de dissipar Toda treva De dentro da tua casa É você que está sendo munida Com as armas espirituais Se tornando Sabe o que é a força Dessa mulher orante Esse homem orante É você Quem vai levar a salvação Para dentro da tua casa O Senhor mostra uma sala Crianças reunidas São várias idades O Senhor me mostra E o Senhor diz Que Ele está te capacitando Para você pegar Como num carderno E olhar Tudo o que você aprendeu E resplandecer Tem pessoas Que vão ficar bobas Como o Senhor Vem te utilizar Aí Aí Onde o próprio Jesus Fala que não somos reconhecidos Na nossa pátria É aí Que o Senhor Mais vai te honrar Toma posse Porque é o Espírito Santo Quem está te tocando Amém Jesus Aleluia Obrigada Aí nos comentários Eu recebo O Espírito Santo Obrigada O Espírito Santo Eu recebo Mais essa Esse momento De oração Esse momento De mudança Esse momento De crescimento O Espírito Santo Obrigado Como tu és maravilhoso Obrigado É só o começo É só o começo Desista da sua família Não Olha como ele costurou Com fios de ouro Espírito Santo Como tu és poderoso Desista de desistir Oh, aleluia Oh, aleluia Agradece o teu Deus Obrigada Senhor Por falar comigo Eu mal cheguei Aqui nesse solo santo Que é o meu grupo De oração Obrigada Senhor Por falar comigo Coisa linda demais Que lindo Que lindo Que lindo Vamos a nossa oração inicial Aleluia Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos juntos Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Em meu auxílio Socorrei-me sem demora Reza o exército de Deus Com toda a ousadia e fé Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Santo Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo Para perder as almas São Miguel São Gabriel São Rafael Santo anjo da guarda Rogai por nós Que recorremos a vós Oração da medalha de São Bento Para a libertação de todo o mal A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno É a cruz sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo Que é a nossa força e proteção Amém, Jesus Amado Exército de Deus Filhos da Luz Vamos fazer algo agora muito importante Muito importante que seja agora No início Para que Tantas pessoas que estão aí fora Possam receber A visita do nosso amado Jesus Vive agora a tua missão de iluminar De levar o teu amado Porque tu ama tanto Deixa o seu joinha Você vai aí Deixa o cliquezinho aqui nesse dedinho Embaixo do nome é Iana Clara Rocha Tem um botãozinho vermelhinho Se inscreve se não é inscrito ainda E aí depois se aperta Nesse sininho E clica em todas Ativar tudo Para você não perder Nada Da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo E da nossa novena de Nossa Senhora Desatadora dos nós Façamos isso agora Levemos Jesus a todos Que precisam tanto Avante Vai louvando Esse Deus maravilhoso Que nunca falta contigo Contigo exército de Deus Você é luz Você é luz Que leva Jesus Enquanto você leva o teu grupo de oração Para outros corações Você vai cantando Recebe o meu louvor Recebe a minha vida Senhor Não sei viver sem procurar o teu amor Vim Vim Falar da minha dor E ao contemplar-te Ao tocar-te Ao tocar-te Em mim calor Em mim calor Em mim calor Em mim calor Diz Que amado eu sou Que amado eu sou Canta amado eu sou Que amado eu sou Por meu Jesus Por meu Jesus Por meu Jesus Por meu Jesus Por meu Senhor E serei E serei Pra sempre Pra sempre Filho desse amor Declara essa verdade, se escuta agora. Que amado eu sou, que amado eu sou, por meu Jesus, por meu Senhor, e serei para sempre filho desse amor. Oh, Jesus amado, querido, minha força, meu melhor amigo, meu escudo, proteção, minha capacidade, minha bondade, minha superação. Vai dando nomes agora, nomes de glória e louvor. Vai dando nomes àquele que tem o nome, sobretudo o nome na tua vida. Vai dizendo o que ele é na tua vida. Tu és, Senhor, a minha força, Tu és a minha alegria, Tu és o meu sustento, Tu és a bondade em mim, Deus. Tu és o amor que me faz amar, Tu és a importância que me faz me importar. Tu és a paciência sobrenatural que me faz ser paciente. Tu és o silêncio, Senhor, capaz de me fazer silenciar. Tu és tudo em todos, Senhor. Tu és tudo em mim, preenchendo todos os espaços. Faz essa oração espontânea com a tua boca, com as tuas palavras, com o teu coração. Vai relaxando na presença do Senhor, vai tirando toda a tensão, todo o incômodo. Toda a falta de concentração, tudo aquilo que o inimigo quer. Ele quer te desconcentrar, ele quer que você não esteja aqui. Vai dizendo toda essa verdade pra você mesma, pra você mesma. Fecha os teus olhos. Quando a gente fecha o olho da face, a gente abre as portas do coração. Repete comigo agora. Jesus, Tu és a minha alma. A minha bondade. A minha capacidade de ser. De viver. De ser forte. De ser corajosa. De ser corajosa. De ir além. De ir além, Jesus. De ser luz, Jesus. De ser luz, Jesus. É a tua luz em mim. Tua luz em mim, Jesus. Que faz dissipar toda a treva que tem no meu ser. Que faz dissipar toda a treva que tem no meu ser, Jesus. Que me faz capaz de iluminar minha família. Me faz capaz de iluminar minha família, Jesus. Os meus amigos. Meus amigos. Iluminar aqueles que eu não conheço. Aqueles que eu não conheço, Jesus. É o Teu amor em mim que me faz capaz de amar. É o Teu amor em mim que me faz capaz de amar. É a Tua importância total em mim que me faz me importar com o outro. Em Jesus. Que eu nem conheço. Que eu nunca vi. Tu és a capacidade do amor gratuito em mim, Senhor. Que me faz amar gratuitamente. Sem esperar a dentro. Jesus, Tu és a própria benevolência. Que me capacita a ser benevolente. Amando o outro mesmo sem concordar com ele. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ó bondade. Ó sagrado. Ó templo vivo. Ó fonte de amor inesgotável. Ó misericórdia que me banha. É Tu, Jesus, que lava a minha alma. Que acalma a minha alma. Amém, Jesus. Que amoriza a minha vida. Obrigada, Jesus, por ser tudo em mim. Eu tomo posse. Tu és tudo em mim, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Eu tudo consigo. Eu tudo venço. Amém. Aleluia. Amém, Exército de Deus. Deus, que tal agora nós ouvirmos Deus falar com a gente através do testemunho? Porque Ele também fala através do testemunho. Amém. Peço a você que, se você ainda não procurou, procure um lugar na sua casa tranquilo. Diminui um pouquinho as luzes da sua casa. Tenta entrar ainda mais em oração. Prepara o clima para a tua oração. Muito importante. Nós vamos agora ouvir o testemunho que chegou até a gente. Vamos conhecer juntos esse testemunho que chegou até nós. E, certamente, Deus vai tocar nossos corações através dEle. Avante. Aninha, Ítalo e Exército de Deus, que Nossa Senhora continue abençoando e nos protegendo. Meus amados, ano passado, eu recebia de muitos no Instagram as lives dos terços e novenas do grupo. Mas eu nunca abria e confesso que, de tanto me mandarem, às vezes eu tinha até raiva. Olha aí, Exército de Deus. Olha o que é que nós vamos ouvir agora, Exército de Deus. Até que muitas coisas aconteceram e, em março desse ano, fiquei desempregada. Saí do trabalho, que eu estava praticamente expulsa e sendo acusada por N coisas. Foi muito difícil para mim, mas foi aí que começou uma nova era na minha vida. Eu fiquei tão deprimida e tão abalada com tudo o que tinha acontecido que eu só conseguia chorar e chorar. Chorava todos os dias. Então, dia 25 de março, a Aninha iniciou a novena dos nove meses com Maria. Uma amiga, sabendo de tudo o que eu estava passando, me apresentou a novena. No início, fiquei meio assim, passar nove meses rezando uma novena é demais. Até que dia 28 de março, depois de muita insistência da minha amiga, eu comecei a fazer. Ela pediu que eu fizesse a novena e, naquele dia, quando eu terminasse, falasse com ela. Pois ela tinha algo a me contar. Fiz por pura pressão, mas fiz. E foi a melhor coisa da minha vida. A minha vida começou a melhorar. Os problemas não deixaram de existir, mas eu passei até sabedoria para encará-los. Meu antigo chefe e minhas colegas de trabalho falavam de mim a todo instante. A cidade pequena, sabe como é? No instante, chegava até a mim. Isso era como uma faca que me cortava. Aninha, Ítalo, eu sou muito explosiva. Mas a cada notícia desses falatórios, eu calava. Eu calava. Eu calava. Olha, que confirmação. Eu calava. E só conseguia pedir a Jesus e a mãezinha que me concedessem sabedoria. Passei dois meses desempregada. Agora voltei a trabalhar. Estou fazendo a quaresma de São Miguel. E não tem um dia em que eu não seja tocada. Fico arrepiada dos pés à cabeça. Hoje, dia 20 de agosto de 2021, eu arrepiei no testemunho todo. Eu me via no lugar daquela filha da luz. Muito obrigada por serem instrumento de Deus em nossas vidas. A minha renovação e renascimento está sendo gestada na novena dos nove meses, junto com a maior graça... Eita, coisa forte. ...material que o Senhor me dará, que é a minha aprovação no concurso público que ocorrerá em novembro. Toma posse. E eu voltarei para testemunhar. Eu já recebo. Eu amo quando a Aninha fala de Nossa Senhora. Ela fala com tanto amor, chega os olhos dela brilham e eu fico encantada com isso. Obrigada. Sempre falo para as pessoas. O Senhor Deus, Nossa Senhora e São Miguel têm feito maravilhas indescritíveis na minha vida. Obrigada. Com amor e gratidão, filha da luz, Maria R. B. Souza. Que coisa linda. Amém. Oh, meu Deus. Filha da luz, Maria, luz. Teu testemunho veio como um refrigério na nossa alma. Tocando há tantos agora. Meu Deus, que confirmação. Meu Deus, que confirmação. Quanta emoção, minha mãe. Que coisa linda. Houve testemunhos. Tantos que estão lá inscritos. Aqui no YouTube. Nessa novena poderosa, nove meses com Maria. Aonde você gesta no ventre de Nossa Senhora enquanto ela está gestando o menino Jesus. Você gesta no seu ventre esse filho, que aparentemente é impossível. Mas você gesta também no ventre dela esse emprego. Esse relacionamento novo. Esse coração novo que a gente precisa ter. Uma fé nova. Uma nova postura. Tudo novo. Muito obrigada, Maria. Luz, cinto. É filha da luz que leva Jesus. E eu fico imaginando cada um que agora escuta o teu testemunho, vendo quanto valeu a pena a insistência. Eu imagino que você já tenha dito, não, não manda mais. Está vendo isso, exército de Deus. É disso. Isso é sobrenatural. Isso não se explica. Porque por muito menos alguém desiste. E o Senhor está te dizendo, você nasceu para ser luz. Não desista. Desista. Quer mais confirmação do que o Senhor está dizendo desde o início do grupo de hoje? Se você desistir, você não verá a glória de Deus. Muitas pessoas comentando, é para mim. É para mim. É para mim. É para mim. É porque é para você mesmo. É para mim. É para mim. Eu tomo posse. Meu Deus. Olha, o Senhor coloca uma oração tão forte, tão forte. Fecha os teus olhos agora. Vai fazendo memória desse testemunho e reza com a gente. Senhor. Senhor. Eu tomo posse da tua palavra, Deus. Eu tomo posse da tua palavra, Deus. Tu me disse hoje, desista de desistir. Tu me disse hoje, desista de desistir, Jesus. Meu Deus, eu tomo posse, Jesus. Eu posso, Jesus. Como eu posso sair da tua presença? Como é que eu posso, Jesus, sair da tua presença, Jesus? Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir, Jesus, da minha família e do meu trabalho. Eu não vou desistir de ser uma mulher orante. Não vou desistir, Jesus, de ser uma pessoa homem orante, Jesus. Porque só em ti eu vou contemplar o milagre. Só em ti, Jesus, eu vou contemplar esse milagre. Eu serei usada por ti, Senhor, para iluminar minha família. Serei usado por ti, Jesus, para iluminar minha família. Vai repetindo essas palavras. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu nos forma aqui. Tu nos forma aqui, Jesus. Dizendo jejum. Dizendo jejum. Porque só pelo jejum você vai cortar na carne esse malefício. Só pelo jejum você vai cortar na carne esse malefício. Vai tirar da tua vida. Vai tirar da tua vida. Esse vício. Esse vício. Essa maldade, esse descontrole. Esse descontrole. Esse temperamento. Esse temperamento. Essa falta de capacidade de silenciar. Porque é cortando na carne que a gente domina o nosso ser. É pelo jejum. Obrigada, Senhor, por nos revelar essa verdade. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que é tempo de jejum. A abstinência. A abstinência. Nos unindo a ti. Nos unindo a tua cruz. A tua carne que foi ofertada por amor a nós. A abstinência de carne, Senhor. Nos purificando. Te amando. Obrigada, Senhor, por nos trazer as possibilidades da penitência. Se eu sei que eu tenho um problema com álcool, Senhor, eu vou lutar para não colocar a primeira gota na boca. Se eu sei, Senhor, que a fofoca é a queda, falando mal do outro e ainda colocando desculpas nisso. Senhor, eu vou sair dessa ocasião de pecado. Vai dizendo para o Senhor. Vai declarando aquilo que tu vê como ocasião de pecado. E você vai escolher exatamente isso. Para penitenciar. Se eu sei, Senhor, que tenho um temperamento forte assim. E que tantas vezes acabo fazendo mal. Que não quero porque não consigo silenciar. Senhor, vai ser essa minha penitência. Tu me pede esse jejum, abstinência e penitência. Para que eu possa adentrar o plano espiritual nessa quaresma de São Miguel Arcanjo. Que a gente vive, Senhor, às 13 horas. E também aqui, às 19 horas. É uma ligação só. É uma ligação completa. E eu sei. Diz para o teu Senhor. Eu sei. Eu sei, Jesus. E já tomo posse. Já tomo posse, Jesus. Da vitória. Da vitória, Jesus. Que tu me prometeste. Que tu me prometeste, Jesus. Me dá força, Senhor. Me dá força, Jesus. Para eu viver esse jejum. Essa abstinência. E essa penitência. Que me levará à transformação. Em teu santo nome, Senhor. Eu tomo posse. Amém, Jesus. Nesse momento, Exército de Deus, nós vamos juntos fazer a oração Augusta Rainha, que faz referência à quaresma de São Miguel Arcanjo, que nós estamos vivendo nesse período agora. Essa oração, ela está no seu devocionário, na página 35. Você que não tem esse devocionário, fecha os olhos e reza mentalmente com a gente. Avante, Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós, que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que elas, sob o vosso poder e vossas ordens, persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem, como Deus, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Nossa Senhora, Augusta Rainha dos Céus, rogai por nós. Se prepara para colocar agora no teu santo teço, sim, é teço na mão e inimigo no chão. Essa oração poderosa que Nossa Senhora nos dá para contemplar toda a existência de Jesus. E essa novena, de Nossa Senhora desatadora dos nós, que vem desatar tudo aquilo que é nó. E o Senhor trazia uma grande confirmação de uma realidade que Ele colocava no meu coração desde o início do grupo de hoje. E quando eu vi essa oração que Ele colocou no coração, o testemunho, Ele disse, proclame. E Ele me revela pessoas que vivem uma amargura de realidades familiares, de pessoas que te escarnecem o coração. Que não acreditam que você pode, que você é capaz, de que você vai conseguir. Que muitas vezes isso te paralisa e sofreia. Você está ali passando a primeira e indo. Você está aqui no grupo, está se fortalecendo e você... Eu ouvi do meu Senhor que eu posso. E às vezes aparece inclusive aquele parente. Aquele familiar que diz, você? Não. Não, quem diz que você vai conseguir? Uma descrença. E o teu coração vai ficando pequenininho, vai ficando fragmentos dele. Você vai perdendo essa força e o Senhor te diz. Para de ouvir isso. O Senhor diz claramente. Você tem que ser o que eu penso e quero de você. Não é porque o outro olha para você e diz que você é boa, bom. Olha para mim e diz, Aninha, você é boa. Que eu sou, não. Eu estou vivendo os planos que Deus tem para mim? Eu estou sendo aquilo que Deus sonha para mim? Ah, então aí se eu sou, aí eu sou boa. Mas não é porque o outro diz que eu sou boa, que eu sou. Do mesmo jeito que o outro não pode olhar para mim e para você e dizer que você não vai conseguir. Que você não vai. Ninguém nos define. Só quem nos define foi quem nos criou, quem nos fez. E o Senhor me mostra muitas pessoas sendo paralisadas, não pelo que está acontecendo. Mas pela tua reação diante do que acontece. Não é pelo que você está vivendo. Mas é porque você tem se deixado paralisar diante dessa situação. Não é o que há agora, mas como você reage a essa situação. E o Senhor vem para limpar essa esfera. O Senhor mostra a liberação de perdão a uma pessoa que convivia com você e se afastou do convívio familiar. E que não aconteceu o perdão. Foi tudo um ciclo que não foi fechado. E o Senhor diz, libera esse perdão. A palavra de Deus diz, perdoe setenta vezes sete. Mas em nenhum canto ela diz, conviva com quem lhe maltrata. Perdoar sim. Para que você seja livre. Para que você seja curado. Para que tua vida caminhe para frente e pare de rodar em círculos. Não é isso? Às vezes parece que a vida está rodando em círculos. Não anda, não funciona. É isso. O Senhor te diz, avante agora. Pela minha graça e pela tua decisão. Tu libera esse perdão. E você passa a ouvir o que eu penso de ti. Você vai vivendo a minha palavra. Você vai conhecendo os meus mandamentos. E vai vivendo o cumprimento da minha palavra na tua vida. O resto é resto. Não vai mais te barrar. Ei, deixa essa graça passar não. Receba. Porque Deus está falando com você. Em nome de Jesus. Muito obrigada Senhor. Por insistir nessa proclamação. Aleluia. Amém Jesus. Agradeço teu Deus. Exército de Deus. Você que está aí. Que entrou depois do compartilhamento. Deixa o seu like agora. Inscreva-se no canal do YouTube. Porque nós estamos vivendo um momento muito rico, gente. De orações. De ideias também. De Deus mandando orações pra gente fazer. E você não pode ficar de fora de nada, tá? Então inscreva-se no canal e ative o sininho. E deixe o seu like aqui no seu grupo de oração. Nós vamos agora rezar o nosso Terço Mariano. Maravilhoso. E depois desse Terço Mariano, mais um dia da novena de Nossa Senhora. Desatadora dos nós. Para desatar todos os nós. Aqueles nós que a gente não consegue desatar de jeito nenhum. É ela quem vai desatar. Então traz o teu nó. Aquela causa. Que pra você é impossível. E coloca nessa novena. Coloca nesse Terço. Vai fazendo memória. Vai compartilhando também esse Terço agora pra outras pessoas. Se você lembrou. Deus colocou no seu coração. Faz o seu compartilhamento. E vamos ao nosso Terço Mariano. É Terço na mão. Inimigo no chão. Jesus seja louvado. O inimigo aniquilado. E todos nós restaurados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria. Em honra a Deus Pai que nos criou. Salve Maria. Filha de Deus Pai. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria. Em honra a Deus Filho. Nosso Salvador Jesus Cristo. Salve Maria. Mãe de Deus Filho. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério. Nesse momento. Você contempla os mistérios dolorosos. E no primeiro mistério doloroso. Você contempla a oração e a agonia de Jesus no Getsemane. Medite esse primeiro mistério que é todo por você, pelo seu coração. Reze com toda a sua fé e já agradeça o teu Senhor. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo Mistério Doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus. E você reza por alguém que você traz no seu coração. Coloque o nome dessa pessoa que você traz pedindo cura e libertação, pedindo a saúde. Reze com muita fé, contemplando a flagelação de Jesus Cristo. Cura, Jesus. Uma gota do teu sangue é necessária somente. Reza o exército de Deus, pelas pessoas que você traz no coração. Entregue ao Senhor e escreve o nome delas. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus e você coloca a tua família em oração. Coloque nos comentários o sobrenome da sua família, reze pelas crianças, pelos adolescentes. Coloque cada pessoa da sua família em oração e reze com muita fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz. E nós colocamos a cruz da nossa vida financeira e profissional. Você vai agora rezar pela sua vida financeira e profissional. Rezar pela providência na sua vida. E peça, durante essa oração, contemple Jesus carregando a cruz. E visualize também Jesus te ajudando a resolver aquilo que precisa ser resolvido. Reza com muita fé esse quarto mistério, exército de Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério Doloroso Contemplamos a morte de Jesus na cruz Chegamos ao nosso amado quinto mistério, o mistério das rosas, o mistério da graça, da promessa de Nossa Senhora na vida do Exército de Deus. Dia 13 de maio de 2020, Nossa Senhora nos fez uma promessa. Se você sentir cheiro de rosas inexplicavelmente, ou receber uma rosa sem motivo aparente, sou eu. Preparando a tua graça, pois tenho visto a tua perseverança na presença do meu Filho. Sim, faça a experiência de pedir à Mãe que o Filho atende. Pedimos o fim da pandemia, o aniquilamento desse vírus horrível. A graça da vacina boa e eficaz, de acesso a todos, sem exceção. Entregamos todo o nosso amado Exército de Deus, aonde cada um está agora. Adentra, Mãe, e leva o teu Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Avante exército de Deus no propósito da fitinha. Jesus, tu nos prometestes que só presa o teu coração, nós podemos ser livres para amar, para ser feliz. Eu amarro nessa fitinha, Senhor, essa pessoa, essa causa, essa realidade. Prendendo dentro do teu coração para que nunca mais se perca de ti. Amém. E seja liberto para sempre. Reza exército de Deus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda milícia celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que o odeiam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa. Ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora cabe a você dizer, sim, eu quero que os meus nós sejam desfeitos, para que eu possa ser feliz verdadeiramente e minha família também. Vamos agora juntos viver com toda a nossa fé dessa novena infalível. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ato de contrição. Todos juntos. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a ajuda da vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Meditação do dia. Mãe desatadora dos nós, generosa e compassiva, venho a ti, hoje, para renovar a entrega deste nó. Coloque agora qual é o nó que precisa ser desfeito. Em minha vida, e te pedi a sabedoria divina para agir sob a luz do Espírito Santo, neste emaranhado de problemas, Nunca ninguém te viu irada. Ao contrário, Tão repassada de doçuras eram tuas palavras, Que se reconhecia o Espírito Santo em tua boca. Tira de mim a amargura, a cólera, o ódio que esse nó me causou. Dá-me, ó Mãe querida, da tua doçura, da tua sabedoria, Refletindo tudo em silêncio, no coração. E como estiveste em Pentecostes, Rogo a Jesus para que eu receba um novo sopro do Espírito Santo, Neste momento em minha vida. Espírito Santo, vem sobre mim. Súplica a Nossa Senhora, desatadora dos nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Tu que como mulher e mãe respondeste a Deus, Que se faça a tua vontade. Contagie-nos dessa força, A força da tua fé e de teu amor. Maria, eu venho a ti cheia de dor, Chorando o meu sofrimento, Nos braços de uma mãe que sempre escuta, Que tudo suporta, que tudo crê. Creia, minha mãe. Creia em minha dor e em minhas angústias. O que não faria uma mãe por seu filho? O que não farias tu, Maria, minha mãe, para mim? Eu te peço somente para me escutares, Que minhas súplicas cheguem a ti, E tu as leve até o Filho bem amado, E que intercedas por mim. Que eu também possa dizer, Sim, Senhor, Que se faça a tua vontade. Dá-me, Maria, A capacidade de aceitar Os desígnios que o Senhor tem para comigo. Maria, guia-me, Protege-me, Desato o emaranhado de meus problemas. Somente tu liberta, Somente tu desatas, Somente tu e teu filho podem me libertar Das opressões com que vivo, Da qual estou consciente que somente nós, homens, Somos os que tropeçamos no caminho do dia a dia, E somos os que nos enredamos nos laços do orgulho, Da soberba, Da incompreensão, Da falta de caridade e solidariedade. Por isso, recorro a ti, Maria, Minha mãe, Para que me livres e desate os nós Que me impedem de ser feliz E estar mais juntos de ti e do teu filho, Para que com a oração perseverante, Dobremos os nossos duros corações E possamos elevar-nos Ao mundo mais generoso. Maria, escuta minhas preces. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Deus, fiel, lindo, poderoso, Deus, muito obrigada, mãe, Por nos conceder esse texto, Essa novena tão infalível e poderosa, Toma posse, Filha amada, Filho amado de Deus, É derramamento da graça na tua vida. É severa. Desista de desistir, E você verá a glória de Deus Sendo realizada em você, Na sua família, E através de você. É você. Para o resto da vida, Você vai ter essa graça e alegria. Foi pelas tuas mãos Que levou Jesus. É isso aí. Foi muito lindo, né, gente? Lindo demais, né? Vai colocando aí nos comentários, Foi lindo ou não foi lindo? Diga. Ei, Cê estou com Jesus forte, hein, amor? E olha, Tem outra coisa, Amanhã, sábado, Acredita que tem grupo de oração? Tem sim, sabe por quê? Coisa mais linda. Porque vai ficar pra você Essa oração da novena De Nossa Senhora Desatadora dos Nós No sábado, Aqui. No mesmo horário, né? Isso, meu amor? Exatamente. Mesmo horário, Pra você não perder de jeito nenhum. Pra você já se organizar, Você já tá aí com todo... O Exército de Deus é assim, Organizado, Já sabe que vai ter. Vocês são a coisa mais linda do mundo, Vocês sabiam? Todo mundo chega pra gente e fala isso, Né, amor? Gente, na hora que tá marcado, O Exército de Deus já se organiza. Que fidelidade! Vocês não tem noção, As mensagens que a gente recebe De outros evangelizadores Emocionados com a fidelidade Do Exército de Deus. E é por essa razão Que neste sábado... Que alegria! E também neste domingo, Às 19 horas, Você vai viver sim A sua novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Aqui no YouTube Com a gente. Tá bom? Porque você sabe que novena não se quebra, né? Novena é fidelidade pura. Eu agradeço por você Esse exército de Deus Tão fiel Fiel a Deus Fiel ao teu grupo de oração Isso alegra o coração de Deus E faz ele se voltar para nós Sim! O teu Deus é aquele Que caminha sobre as águas E ele tudo pode realizar Através da nossa perseverança. Lindo demais! E amanhã, você já sabe Sabadou com Jesus Na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo É isso aí Forte demais! Exército de Deus Estivemos e estaremos sempre reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém! Faz esse print A coisa mais linda do mundo aí Três Dois Um E vai! E uniforme, hein? Queremos ver vocês Fazer barulho nessa internet Nessa rede social Queremos ver vocês de uniforme Postem também o devocionário de vocês Nós queremos ver Olha o print Olha o print Exército de Deus Esse print você vai colocar nos seus stories Faz também um selfie Com o seu uniforme lindo Do Exército de Deus Marca a gente Coisa linda Tá bom? Maravilhoso Leva Jesus nesses stories Tá aí postado também Já a arte da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo Deixe lá Se você tem um impossível Que pra você é impossível Para Deus não é E a gente quer rezar por você E compartilha Esse convite tão poderoso O Senhor te abençoa Pra você abençoar Então avante Ilumina! Beijo, gente! A gente ama vocês Lindos! Até amanhã Às 13 horas Um beijo Muito amor Deus abençoe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau